Noé, Noé, a casa está cercada. Como, Maria? Como que esses policiais conseguiram chegar tão rápido? Quem será que denunciou a gente, hein? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas a gente tem que sair daqui rápido, não é? Como, Maria? Como? A casa está cercada de policiais. Ali, ali, se esconde. Se esconde nesse baú ali. Vai, vai. Não dá mais tempo, a gente tem que se esconder. Não, não, Maria, eu não vou me esconder, não vou deixar você aqui. Vai se esconder assim agora. Não, Maria, eu não posso te deixar você. É, entra aí. Fica quieto. Vai, eu me viro. Vai, vai. Parada, Maria Luz. Você está presa por cometer diversos assassinatos, rebelião, fuga de presídio, bem como formação de quadrilha. Eu sou inocente. Isso quem vai decidir é o tribunal. Eu não vou te crer nenhum. Olha, é melhor você se entregar, senão eu vou ser obrigado a atirar. Você não tinha o direito de invadir a minha casa com esse monte de gente. Eu tenho comigo um mandado do juiz. E olha, coloca as mãos na cabeça e é melhor você não tentar nada que eu estou com a casa toda cercada. Eu já falei. A sua vida de crime termina hoje, Maria Luz. Eu já falei que eu sou inocente e você não vai me prender. Você não tem como escapar. O que é isso? É mais um truque mutante? Ela deve estar saindo da casa, gente. Vamos lá pra fora. Meu Deus, cadê a Maria? Olha, olha lá. Tudo bem? Olha, você está bem? O que aconteceu? Está tudo bem. Está tudo bem. Covardes, atiraram sangue frio. Esses policiais, eles vão querer me pegar de qualquer jeito. Mas como é que você escapou deles, hein? Ah, eu peguei uns três que estavam lá fora, nocautei uns outros e tem alguns me procurando ainda lá. Maria, a gente tem que ir embora daqui. O esconderijo caiu, já não é um lugar seguro. Eu sei, eu sei. Acontece que tem muito policial lá fora, não é? Muito policial. E eu estou muito preocupada com você. Parados. Estava toda metida valente, né, Maria? Usando seus poderes mutantes. Parecia uma fantasminha. Sei que agora quem te pegou fui eu. E se você atravessar mais uma parede... O seu amigo morre. Calma, por favor, não atira. O Noé não tem nada a ver com isso, é a mim que vocês querem. Ele é seu cúmplice. Se ele anda com você, que é uma bandida foragida da polícia, é porque ele é bandido também. Ninguém aqui é bandido, você está mal informado. Cala a boca. Cala a boca e coloca as mãos na cabeça. Coloca as mãos na cabeça. Anda, rapaz. E você também, Maria. Olha, mais um movimento e eu atiro. Ok. Por favor, mantenha calma. Não vai se precipitar, não vai fazer nenhuma besteira. É a mim que vocês querem e vocês me querem viva, não é? Então, ó. Eu estou colocando a mão na minha cabeça. Você vai me levar daqui. Eu vou me entregar. Eu não vou fazer nada que você não... Acho que foram todos. Onde é que isso vai ter fim, não é? Isso não tem mais fim na minha vida. Meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Eu tenho que passar por tudo isso. O senhor Marcelo está do meu lado. Maria. Não fica assim, Maria. Não fica assim, não. Enquanto eu estiver do seu lado, você nunca vai estar sozinha. Nunca. Eu. 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 Obrigado.